Música Eu comecei a pintar pelo fato de a gente ter estudado numa escola alemã, que é a Pedagogia Waldorf, e que ensina dando aulas de arte. Na escola eu aprendi a fazer cerâmica, mosaico, entalhe, orivezaria, mas o que eu gostei mais de fazer foi o batique. Então eu faço esse trabalho há quase 30 anos. O batique é uma técnica que a gente impermeabiliza o tecido com cera quente e faz tingimentos. E a gente vai obtendo as nuances conforme a gente vai passando cera e tingindo. Então quando você tira a cera, vem uma descoberta, uma coisa que você fala, nossa, eu não acreditei que eu consegui fazer isso. Então é uma técnica muito linda. Eu adoro fazer motivos brasileiros, que tem muita cor, muita vida, muita alegria. Todas as minhas viagens e passeios, é daí que eu me inspiro para os meus trabalhos. Quando eu recebi um contato da L'Occitane, e que eles gostariam de ter uma araucária, eu fiquei muito feliz, porque quando eu ia para Putucatu, existiam umas araucárias, e tinha o Intacil, que fazia ninhos na araucária. Então isso é uma coisa da minha infância. E hoje estão fazendo tudo para preservar a araucária, que é uma árvore, um porte elegante, que tem muito no Brasil. É um privilégio quem faz aquilo que gosta. O meu trabalho eu adoro fazer, que é pintar. Então, para mim, é estar em casa. Eu estou em casa aqui. Eu estou em casa.